Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos ao nosso canal novamente. Vamos ao terceiro vídeo do Crusader Kings capítulo 2, nova expansão do Crusader Kings que está aliado ao roadmap que eu expliquei no primeiro vídeo para vocês. Então hoje a gente vai começar a resolver tudo o que a gente tem de resolver aqui no nosso reino para a gente pensar o que a gente vai fazer, o que a gente vai causar nesse mapa tão bonito aqui. Então voltando aqui na nossa terra natal, nós temos o Omega Land aqui no canto e vocês vão notar que tem esses ícones aqui em cima. Então esses ícones aqui sempre vão ser avisos de coisas que você tem que resolver e esse aqui da situação não necessariamente você tem que resolver tudo, mas são dicas importantes aqui da sua situação. Então vamos ao primeiro aqui, que ele está avisando para a gente se proteger contra as facções. Então é aquilo que eu falei, se você clicar aqui ele vai dar uma explicaçãozinha. Eles vão falar que tem uma facção sendo criada contra a gente. Facção é aqui, tá? Então é aquilo que está rolando aqui, uma revolta dos plebeus, tá? Estão levantando o poder militar, olha só, já estão com 21%. Em 50 meses eles vão mandar um ultimato, tá? Então a gente tem que ficar esperto porque aqui tem a data aqui embaixo, tá? Deixa eu trocar aqui, mexer aqui no meu... Pronto. Tá? Então temos a data aqui embaixo, ó. Então tem 50 meses a partir disso daqui para a gente resolver. Como que a gente resolve isso aqui? Eles querem que a gente diminua o controle da cidade. Eu não vou diminuir. Eles podem subir revolta, eu vou agir com mãos de ferro aqui. Se precisar levantar poder militar contra essa revolta aqui, nós vamos levantar. Mas eu acho que conforme a gente for melhorando tudo, isso vai abaixar bastante antes desses 50 meses. Então, o esquerdo aparece a descrição e o direito finaliza. O direito eu finalizei. Então, esse daqui é a enciclopédia que ele está falando que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, eu já sei, vou tirar. Esse daqui é ele falando da cultura, que a gente pode formar uma cultura híbrida, tá vendo? Então aqui a gente pode criar, a gente precisa aumentar a aceitação cultural. Eu não quero criar essa cultura híbrida. Eu vou criar uma cultura, vou criar a cultura romana aqui mesmo, por não ter muitas culturas romanas, muitos lugares, né? Com essa cultura eu vou ser o cabeça da cultura e eu vou transformar desde aqui, vou descer, transformar tudo que eu conseguir em cultura romana, tá? Então, aqui eu posso tirar. Aqui é uma decisão que eu tenho de fortalecer a minha bloodline, tá? A minha linha sanguínea, tá? Então, aqui tem várias paradas que você precisa ter pra você fortalecer. Aqui vai aparecer aqui também na peninha, tá vendo? Decisões, ó. Strength and Bloodline, tá? Então, você precisa ser cabeça da dinastia, você precisa ter talento de Beautiful, que é bonito, de gênio, de Herculia. Então, como a gente já fez tudo isso com os nossos personagens, eu já vou poder fazer isso aqui, que eu queria mostrar pra vocês como funciona já essa árvore de talento. Então, aqui você vai ganhar Strong Blood, que é um pequeno bust na saúde, né? E vai aumentar a chance, ó, em 40% de ter talentos hereditários, tá? E a chance de ganhar novos talentos hereditários, 400%, olha só. Então, beleza. Vou colocar aqui, ó. Ele vai dar aquela musiquinha de conquista. Vou falar que gerações da nossa dinastia tem sido conhecida por ter a força no seu sangue, etc. E a gente vai conseguir esse novo talento aqui pra nossa dinastia. Espera só um minuto que eu vou botar o cachorro aqui pra dentro. Pronto, foi. Vamos lá. Então, melhoramos a nossa dinastia aqui, tá? Isso conforme o tempo a gente vai abrir essa árvore de talentos mais vezes aqui pra gente ter novas... Novas maneiras, né? De melhorar essa rede sanguínea aí. Deixa eu abaixar um pouquinho. O volume aqui que tá muito alto no meu ouvido. E vamos voltar aqui. Então, aqui, ó. É o lifestyle aqui, é o estilo de vida, que é a mesma coisa que aqui embaixo. Tá vendo que tá um, ó. Eu posso clicar aqui em cima, ó. E vai abrir isso aqui, ou eu posso clicar aqui embaixo. Aqui você vai escolher o seu estilo de vida. Se você clicar aqui em diplomacia, tem vários talentos diferentes, tá? A gente pode passar um vídeo só pra talentos depois, mais pra frente, quando o guia tiver um pouquinho mais avançado, tá? Então, entrando aqui, vocês vão ver que o learning tem um acréscimo de 40% na experiência. Por quê? Porque quando você tem esse talento aqui, tá vendo, ó. Mastermind philosopher, ou o nível 3, o nível 2, etc. Ele vai dar esse bônus de talento. Isso aqui você consegue através da educação. A gente vai aprender isso aqui quando a gente mexer com os herdeiros, tá? Então, eu vou direto pra essa árvore de talento de learning aqui. Nessa árvore de talento, a gente vai escolher primeiro aqui do lado. Isso aqui você não pode mudar toda hora. Se eu não me engano, é a cada 10 anos. É o foco do que você vai pegar, tá? Então, medicina, ele vai te dar um boost na saúde. Eu não preciso pegar isso agora, porque eu já tenho bastante boost de saúde. Então, eu vou pegar isso aqui, mas pro final da vida do personagem, tá? Scholarship, ele vai mudar o desenvolvimento da cidade. Vai ter um bônus aqui. Vai ter mais learning, né, do que o de medicina. Learning, várias coisas vão acontecer durante o jogo. Learning é aprender, né? Conforme você for fazer um livro, alguma coisa assim. Se você for escrever alguma coisa, estudar astronomia, o learning vai te ajudar. Então, esse daqui é mais no entendimento do estudo, scholarship. E o theology é o teologia. O foco na religião vai dar mais paite. Esse aqui que a gente vai pegar. Por quê? Porque nós precisamos focar na religião do início, que nós vamos aprender a reformar a religião. Isso é uma das coisas mais importantes que tem no jogo pra fazer. Pra gente montar a sociedade que a gente quer, do jeito que a gente julgar aí necessário pro nosso foco. Tá? Então, selecionamos. Teologia, tá vendo? Eu não posso trocar mais, ó. Tá vendo? Não posso clicar aqui, ó. Se eu não me engano, são 10 anos. Ó, reset... Não, não é o reset. Então, depois... São 10 ou 5 anos, tá? Que demora isso daqui pra resetar. Agora a gente vai escolher a árvore de talento. Então, o Olaf Body é mais aquele food de corpo, entendeu? É mais focado na saúde. Então, olha só. Isso aqui custa menos... Menos pra contratar médico. Aqui, diminui a chance da gente pegar doença. Aqui a gente vai ganhar menos estresse, tá? Aqui em Scholar, que é o de estudo, tá vendo? A gente vai poder ensinar os nossos words, né? Como se fossem os nossos alunos. Melhor... Aqui vai aumentar a fascinação cultural. Aqui vai aumentar o desenvolvimento da cidade, tá vendo? São várias coisas aqui. A gente pode pegar um vídeo só pra isso depois, tá? Teológico. Então, teológico é o que eu vou focar aqui. Porque eu quero muito isso aqui, ó. Tem um que diminui 50% o custo da gente fazer uma conversão... Uma... Uma... Reforma religiosa. Ah, tá. Tá aqui, ó. Profeta, ó. A gente vai ganhar mais Piedade, né? Knight, né? Que é Cavaleiro. E a gente vai ter esse custo de menos 50% pra essa criação aí. E reforma de fé. Então, a gente vai... O foco é pegar o Profeta nessa gameplay. E a gente vai aproveitando, pegando os pontos disso aqui ou dali. A gente pode pegar um daqui ou dali também. Enquanto a gente não tem esse daqui, tá? Então, aqui eu vou colocar já o Clare de Opinion. Que vai me dar mais 10 de Opinion do meu Clérigo, tá? Então, eu vou colocar aqui Unlock e beleza. A gente vai começar a ganhar XP agora com o tempo, tá? Aqui, ó. Você não é casado. Isso aqui... Casamento. Ele vale... Um vídeo só pra isso, tá? Mas nós vamos... Enxugar isso aqui agora. Como é um vídeo de início, a gente vai já encontrar uma esposa. Pra gente poder começar esse vídeo logo. Então, qual que é o importante da esposa aqui? Tá vendo todos os status dela? Diplomacia, marcial, stewardship. Que é mexer com dinheiro, intriga, learning, aprendizado. Vai entrar aqui no conselho, tá? Você vai poder mudar aqui no conselho. Qual que é o foco dela? Então, ela vai ajudar esses conselheiros aqui, tá? Vai aumentar o seu valor total aqui, quando for pra você usar os seus status pra resolver um problema. Então, se você clicar por aqui nesses ícones, ó. Você vai ver que tem umas que tem os status muito alto. 21, Oslog. Lembra da Oslog do... Do Vikings, né? Olha só. Legal, né? Então, olha só. Prow é Marshall aqui, olha só. Então, você pode ter o foco aqui. Às vezes, você fez um personagem e tá faltando mexer com dinheiro. Você pode focar numa esposa mais pro dinheiro, tá? Uma outra opção é você clicar aqui, ó. E você clicar em soma de todas as skills, tá? Vai aparecer aqui a soma de todas as skills, tá? Mas, isso aqui não é tão importante como você olhar a idade. Porque essa daqui, 33, já vai ser muito difícil. Com os bônus que a gente tem, a gente pode até conseguir mais de pegar os... Os herdeiros que a gente quer. Os Vikings podem ter concubinas. A gente vai começar a procurar concubinas depois. Mas, o foco agora é achar uma esposa boa. Então, tem até essa opção aqui, que é Grand Wedding, né? Que eu não... A promessa de organizar um grande casamento. Fazendo o casamento ser mais fácil de ser aceito. Então, isso aqui é interessante, tá? Mas, a gente não vai precisar mexer com isso. Porque, provavelmente, tá vendo esse verdinho aqui? Esse verdinho é a opinião, tá? Então, a gente vai... Normalmente, tem bastante verde aqui. Mas, se a gente precisar fazer isso aqui, isso aqui é da nova expansão, tá? Ou a gente pode até marcar e já fazer. Só pra gente ver. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Então, a soma de todas as skills é legal. Mas, não adianta, ó. Você pegar qualquer uma aqui. Uma de 40. Que vai ser mais difícil você ter esse filho. E ter vários filhos com esses traits bons. Então, o que você vai fazer? Vai clicar na lupinha. Vai colocar aqui, maximum age. Vai colocar 25. Máximo 25. E a diferença de anos, no máximo 5 anos. Tá? Então... Você consegue aqui ver, ó. As mais novas. Tá? As mais perto aí do seu... Da sua idade. Você pode fazer também aqui em adult e clicar e colocar all. Ou colocar child. Que vai ter mais novas. Mas só que aí o casamento não vai acontecer. O casamento vai ser postergado até ela ser maior de idade. Você vai meio que prometer ela pra você. Então, como eu não quero procurar a perfeita da perfeita agora. Eu vou colocar all aqui. E a gente vai procurar uma que entre mais ou menos aqui no que a gente precisa. Tá? Aqui embaixo é muito importante estar fértil. Tá? Fertile aqui. Tá? Então, se ela não for fértil, não vai dar certo a gente ter os herdeiros. Em health aqui. Health, né? Que é uma boa saúde, né? Religião pode ser qualquer uma. Agora, traits, olha só que interessante. Os traits tem que ser hereditários. Por quê? Olha só. Tá vendo que aqui, essa daqui tem, ó. Como ele é como se fosse bela. E aqui, giant. É gigante, né? O gigante, ele dá mais prowess. Ele dá mais ataque. Mas ele tem um problema de saúde. É como se fosse gigantismo, né? Então, são dois traits hereditários. Essas daqui não tem mais. Você sempre vai procurar, ó. Uma que tem aqui. Sempre não. Vai dar preferência, né? Se você quiser melhorar aí a sua bloodline, você vai procurar as que tenham traits hereditários. Então, você vai colocar aqui hereditários. Sexualidade, heterossexual. Vai ser mais fácil também essa interação aí pra você ganhar pontos com ela, tá? Gênero feminino. Aliança. Essas coisas você pode dinastia escolher, mas a gente não precisa disso agora, tá? Eu vou deixar o filtro aqui, porque é muito importante depois que você fazer isso aqui, receta os filtros, senão esse filtro fica na hora que você for mexer com alguma coisa da corte, tá? Então, olha só. Nós temos aqui já umas pretendentes. Essa aqui eu vou excluir porque ela tem gigantismo. Seria uma boa ideia se eu quisesse fazer uma raça só de guerreiros. A gente pode até achar uma concubina, mas essa penalidade de saúde preocupa, porque ela pode morrer durante o parto, tá? Então, olha essa daqui. 17. Aqui a gente tá somando todas, né? Somando as skills. Não ia demorar pro casamento sair. E ela tem hail, né? Que é muito legal. Vamos ver se tem duas aqui. Olha só essa aqui, ó. Signy, tá? Tem dois talentos. Tem fecundo e quick, que é rápida. Como se fosse... Como se fosse não. É abaixo do gênio, né? Então, vamos procurar aqui se tem outras que tem dois traits aqui. Como a gente tá focando no nosso herdeiro e não tá focando muito nos status, porque a gente tem um bom personagem, a gente vai ver mais isso aqui. Então, olha só. Só temos aquela lá. Essa aqui de 19, mas ela tá bem abaixo na soma aqui, tá? Vamos ver aquela primeira lá. Essa daqui, ó. Sidney. Ela é nórdica já. Essa aqui é bem legal. Só que, olha só. Ela é uma vilã... Se tem medo. Fearless, tá? Então, ela tem uma personalidade complicada. Essa personalidade é muito cruel, tá? Ela é... Ela tem mais chance de machucar as pessoas, causar sistemas hostis, praticar assassinato, punir prisioneiro, executar, torturar as pessoas. Então, você já sabe quem é que você tá botando debaixo da sua casa, né? Então, tome cuidado. Tome muito cuidado com o que você põe na tua casa, tá? Então, é difícil você... E essa seria perfeita, porque ela é poeta, ela é rápida, ela é fecunda. Eu posso... Se eu colocar ela na corte como concubina, ela pode assassinar gente da minha corte. Ela pode... Ela vai arranjar problema com pessoas. Ela é essa pessoa que só arranja problema com todo mundo. Então, não interessa as habilidades, as coisas boas que ela tem. A não ser que você queira um desafio e você queira sofrer. Aí, você põe essa desgraçada aqui na tua casa. Mas, se não, vamos pro próximo, tá? Interessante que essa aqui, a minha Spymaster, né? Ela é uma boa esposa também. Vamos ver, então... Um aqui me ajude com o que eu tô precisando. Então, o que eu tenho baixo aqui seria diplomacia. Vai me dar dor de cabeça. Marcial, também. Stordship não tem problema, porque eu tenho bastante dinheiro. Então, vamos tentar ver pela diplomacia. Olha, temos essa calha aqui. Olha só, calha. Isso aqui é muito importante também, que a gente vê por... Pelo... O trait... O talento de educação. Quanto maior o talento de educação, você pode colocar ela como tutora de filhos ou de gente da corte. Ela vai ensinar essa criança a ter esse trait mais alto também. Isso é muito importante. Então, ela é bem fraquinha em quase tudo. Mas, diplomacia, ela é muito grande, tá? Ela é muito forte mesmo. Ela é teimosa. Ela é confiável. Ela é brava. Essa aqui é perfeita. Dezenove anos. Ela é de uma... Ela é budista. E Burmese, de Burma. Então, ela é de uma cultura, de uma religião diferente. A gente pode pedir a conversão dela. Então, ela é bem legal essa daqui. Essa aqui já é mais fraca, porque ela tem três. Do mesmo... Ela tem... Essa aqui tem o nível 4. Essa aqui... Opa! Essa aqui tá mostrando... Se você clicar em cima da pessoa, vai lá pra onde ela mora. Ela tá do outro canto do mapa, essa aqui, tá? Parece que é até uma coisa combinada, né? Que tá cada um num canto. Deixa eu organizar aqui de novo. Então, essa Kyla aqui é bem, bem legal, tá? 23 aqui... 18. Vamos ver essa 18. Ó, essa aqui também é bem legal. Grey Eminence. Deixa eu ver a personalidade aventureira honorável. Essa aqui é bem legal, tá? Bem legal. Vai ser bem difícil achar uma esposa melhor que essa daqui na questão da diplomacia, tá? Ela tem aqui o Comele, né? Que também passa de pai pra filho. Isso aqui, bora! Olha só essa cultura. Parece uma concha, né? Interessante. Vamos ver aqui uma outra. Essa daqui não dá, porque... Ah, até que tem quatro aqui. É o... Lacaia... Lack... Lack... Vamos ver a tradução de... Será que é Lackaia mesmo? Tradução... Lack... Lack... Lackaia, não é uma Lackaia? Ela é um pau-mandado. Mais ou menos isso, tá? Então, seria interessante também pelo Hail. Isso aqui é muito importante também passar de pai pra filho, mas... De 16 pra 20 é muito ponto de diplomacia, tá? Outra coisa que eu posso ver é Marcial aqui também. Essa aqui, ela tem 15 de mar. É muito baixo, tá? Então aquela lá tá mais do que perfeita. Aqui tem 16 de Stewardship. Aqui tem 16 de Intriga. E aqui tem 18 de Learning. Learning seria legal também eu pegar uma com Learning pra me ajudar ainda mais nesse boost religioso, né? Porque, como nós conversamos aqui, né? A gente tá focando aqui na religião. Mas... Eu acho que essa questão agora, no início da diplomacia, com essa Kyla aqui, vai fazer toda a diferença. E outra, a gente pode depois fazer o divórcio e depois fazer um casamento com uma pessoa nobre. Ela não é uma pessoa nobre, ela não vai trazer terras nem aliados pra gente. Mas assim, numa primeira fase, eu acho que ela vai ser perfeita pra ajudar a gente com a diplomacia. Mas a gente só vai poder contar com ela pra isso e pra ter o filho também. Então nós vamos casar aqui com a Kyla, tá? Então, ela tá aceitando. Ela tem uma opinião legal de mim. Aqui tem todos os bônus e as falhas, né? Também, né? As penalidades, que é a diferença cultural, vai mudar. O Rethful, né? Que é o... Qual que é a tradução do Rethful? Tradução literal. É o cara que age pela força, é colérico, ele é bravo, né? Ele é furioso. Então isso fica ruim, mas a gente vai pedir a conversão dela, tá? Então, ela vai aceitar, já tá aqui, ó. Tudo que tá bem alto aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai gastar esse dinheiro pra fazer um casamento bem grande, tá? A gente vai testar essa paradinha aqui pra gente ver como que rola, tá? Como que funciona. Então, Chance of Children Medium. Ó, por que que tá Medium? Fiquei preocupado agora. Vamos ver com outra. Deixa eu colocar essa. Very High. Então, ó. Tem alguma coisa muito estranha com aquela lá. Tá? Então, Very High é muito grande. Por que que tá Medium? Qual que é o problema que ela tem de saúde? De Seas Resistance, No Boost. Black Hooded, Die in Battle. Por que que ela tá com esse... Ela tá bem de saúde, mas ela não tá muito bem. Porque, olha só, eu tô excelente aqui. Agora, eu fiquei com medo dela aqui. Fiquei, fiquei meio, meio, meio cismado. Vamos ver se a gente acha um pouco menos adultas. Vamos ver se a gente acha uma de 17, 16. E a gente espera esses dois anos pro casamento. Vamos ver. Vou colocar aqui All. All. Aqui, ó. Já apareceu aqui embaixo. Trade. Female. Health. É, eu fiquei preocupado agora. Porque se a gente colocar aqui soma das skills, se a gente pegar aquela ali e tá tão ruim assim, tão cedo, essa 16 aqui, mas tá muito curtinho os talentos dela. Tá muito fraquinho, tá? Vamos pegar uma que tem a soma. Essa daqui, pelo amor de Deus, tá? Tomem cuidado. Essa daqui, pequeno também. Eu quero pegar uma, ó, essa daqui seria mais 23, feeling fine. Tá estranho também, tá? Aquela lá seria ideal pra gente ter, né? Essa, vamos ver se eu consigo, por outro, outro parâmetro aqui. 12, vamos ver de learning, vai. 18, 21, essa não tem como. 20, 17, 15, 13. Essa aqui tá mais do que perfeita, mas vou ter que assumir um risco muito grande. Porque chance de filho médio, vem com todos esses traits que eu tenho, vai entrar muita coisa aqui, tá? Então, vamos, já que eu tenho concubinas, vamos, vamos colocar ela aqui, vamos, vamos confiar nela, vamos ver o que que vai dar aqui, tá? Então, vou colocar grande casamento, casamento matrilina eu não vou colocar, porque é só se a pessoa de poder fosse a mulher, você colocaria matrilina. Então, ela vai aceitar, a gente vai mandar a proposta. Não vai aparecer agora, porque a gente vai ter que dar um play antes, tá? A gente vai dar um play pra rodar tudo que a gente fez aqui. Tem muita coisa pra gente mexer hoje, tá? Torneio, tá? Tá, 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 que coisas que tem, que a gente pode fazer. A gente não vai fazer torneio agora, tá? Ele tá falando aqui pra gente clicar em atividades. Então, atividades que é aqui, ó. O mais importante pra gente agora é o, a peregrinação. Então, eu vou jogar peregrinação, porque o nosso personagem vai fazer uma viagem, tá? Então, ó, tem dois tipos de peregrinação. Isso é novo pra mim, tá? Então, essa daqui é uma, Pios é fé, né? Pios, deixa eu ver a tradução literal de Pios. Cadê o meu aqui? Tradução, Pios. É piedosa, é isso mesmo, piedoso, tá? E aqui é no mundo. Então, essa daqui. E os actions, increase, pied. Então, esse aqui vai dar mais pied. E esse aqui vai me dar mais coisas multiculturais, tá? Então, eu não quero isso aqui. Eu quero pied. Eu quero pontos de pied. Aqui a gente precisa de muita pied pra fazer essa mudança religiosa, tá? A gente precisa brigar muito também. Olha só, a gente tem os lugares aqui pra escolher. Ficou muito legal essa mudança aqui que eles fizeram, tá? Muito legal mesmo. Então, a gente nunca visitou aqui. É bem longe, tá? O custo vai mudar também. Ó, 150% de piedade em todos, tá? Eu acho que eu vou jogar essa daqui que tá mais perto. Ó. E vai ser 40 e 150, tá? Olha só. Vai mostrar todo o trajeto que ele vai fazer. Isso vai demorar meses. Olha só. Tem chance de perigo. As coisas, olha só. Muito, muito legal mesmo, tá? Isso aqui é uma coisa nova. Mudaram totalmente isso aqui. Só que olha só. Tem agora o mestre de caravana. Então, eu não vou fazer isso agora, tá? Não vou fazer. Porque antes não existia isso aqui. Isso é muito legal, tá? É muito legal mesmo. A gente vai ter como se fosse um guia, tá? Antigamente você colocava e já era. Tchau, tá ligado? Agora não. Agora tem todo esse sisteminha. Então, muito legal. A gente vai fazer. A gente vai descartar e fazer isso depois, tá? Então, você está certo que você quer descartar? Sim. Beleza. Aqui nós não temos herdeiro. Vamos resolver isso já, já. O torneio. Nós não vamos fazer esse torneio agora, tá? E aqui a gente vai clicar para ver o que a gente tem aqui, ó. Precisa de um médico da corte. Então, aqui, ó. Na peninha, a gente vai colocar procurar por médico, tá? A gente já vai fazer isso aqui. Isso vai acontecer depois que a gente dá play, tá? Eu não estou contratando um médico, né? Então, aqui a gente pode colocar mais um set aqui de exército. Então, aqui nessa pontinha aqui, o exército, ó. Eu tenho um de dois. Eu posso colocar mais um. Lembra que eu coloquei arqueiro? Porque arqueiro é bom contra os leves ou levais, né? Que são os soldados comuns. Então, você vai vir aqui, ó. E vai criar mais um regimento. Então, o que eu vou colocar agora? Eu vou colocar alguma coisa que countere os arqueiros, tá? Então, eu vou procurar aqui, ó. Ele countera os archers. O light horseman. E o cataprá countera archers também, tá? Esse aqui, countera infantaria pesada. Então, eu vou colocar o cataprá. Porque é como se fosse cavalos com armadura. Pode ver que ele tem muito mais ataque. Olha só, tá? Tem muito mais defesa. Tem mais velocidade também, né? Não, um pouquinho menos de velocidade. E mais penetração. Então, eu vou comprar. Porque eu tenho bastante prestígio. Porque a gente pôs prestígio, tá? Mas, se fosse zerado, né? E a gente não ia conseguir pegar eles. Então, eles têm uma manutenção aqui, tá? Então, você vai ver que de 0.1 aqui, vai para 1.4. Então, a gente já começa a entrar em débito, tá? No reino. Então, ele está 3 de 3, tá? E aqui está 5 de 50. Porque a gente vai precisar aumentar aqui, ó. A gente vai aumentando, ó. 3, 4. Tudo isso custa prestígio aqui em cima. A gente vai colocar o máximo, ó. 5 de 5. Então, a gente vai esperar, quando a gente dá play, os nossos funcionários treinarem essas pessoas aqui. Então, beleza. Resolvemos tudo que a gente tem aqui. A gente pode, ó. Já fizemos aqui o nosso main arms, tá? Então, a gente pode declarar guerra. A gente não vai fazer isso. A gente pode criar um acolade, tá? Que é aquele carinha de mais destaque. Então, aqui a gente pode pegar um dos nossos guerreiros e dar esse título para eles. Mas a gente não... Ele vai ficar com 120% de efetividade, tá vendo? Mas a gente não vai fazer porque só tem carinha fraco. A gente tem 4 de 8. A gente vai começar a chamar mais, tá? Então, o que a gente fez? Tudo isso aqui. Zeramos aqui em cima, tá? Zerou tudo. Dá um ask, dá um save. Eu acho que tem um... Você pode escrever aqui, ó. Save 1 ou save 1.1, 1.0, tá? Mas sempre dá uma salvadinha. Eu acho que é F5 que dá um kick save, tá? Vamos procurar aqui. Settings. Deixa eu procurar se é F5 mesmo. Não, não é F5, tá? Eu vou procurar depois direitinho o botão, tá? Mas dá um save para você não perder. Caiu a luz, tal. Você vai se ferrar. Então, terminou aqui tudo. A gente vai agora, ao invés de procurar aqui em cima, a gente vai vir aqui na peninha e ver o que a gente tem. Então, adotar os meios feudais a gente não consegue. A gente ainda não tem ainda as coisas, tá vendo? Então, a gente vai falar disso daqui mais para frente. Então, a gente vai procurar também para um mestre de caravana. Isso a gente pode, ó, tá? Vamos colocar aqui, procurar para um mestre de caravana. Convidar campeões a gente vai colocar também. Isso vai custar 150 de prestígio, tá? Converter para a cultura local. Se eu não quisesse ser romano e quisesse ser nórdico ou britânico, tal, eu converteria e pronto. Eu teria menos problema. Mas eu não é o que eu quero. Eu quero converter as pessoas do reino para a minha cultura. Então, a gente vai descobrir o que vai rolar lá, tá? E aqui é determinar o seu deus pessoal, que é aquela coisa dos nórdicos. Odin, Ur, Thor ou Freyr. O Odin, ele vai dar mais paity, mais intriga. O Ur vai me dar marcial, vantagem com meus knights. O Thor vai me dar dinheiro para o Ez, vantagem para lutar. E o Freyr vai me dar mais fertilidade e controle, tá? Eu vou colocar o Odin, porque eu quero mais piedade, tá? Então, vamos dedicar para Odin, Chief of Azer, tá? Então, escolhemos aqui. Beleza. O que mais que nós temos para fazer? Aqui em Helm, eu vou falar de novo. Mexam aqui. Sempre aumentem a autoridade do seu reino. A gente precisa da autoridade máxima disso daqui para poder trocar para meios feudais. Pode trocar aqui a cada 10 anos, tá? Aqui que começa a complicar é o conselho, tá? O conselho, ele é muito importante. Ele vai fazer várias e várias e várias coisas para a gente durante a nossa jornada. A gente vai trocar essas pessoas várias vezes. A gente vai dar títulos para essas pessoas. Então, elas precisam ser pessoas boas, tá? Então, o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em cima. Esse daqui, ó. E você vai organizar aqui. Primeiro, você vai zerar os filtros. Lembra que eu falei para vocês? Reset do default. Zera todos os filtros aqui. E vamos ver quem que a gente tem aqui, ó. 16. Ó, é good. Tá? Já melhor. Aqui, ó. É pela diplomacia. Só tem três pessoas. Mas, né? O que que acontece, né? Por que só tem essas três pessoas aqui? Porque são as pessoas que tem na minha corte, tá? São as pessoas que estão aqui passando pelo meu reino. Viajantes. São poucas pessoas. Então, como que eu vou ter um conselho bom com pouquíssimas pessoas? Aí eu vou ensinar para vocês o achado, o esquema, tá? O que que você vai fazer? Você vai entrar aqui no seu... Na sua corte, tá vendo? E você vai dar uma olhada nos guests, que são os convidados. Esse Freyr, ele não gosta muito de mim, não, tá? Ele não concorda muito com a gente. Ele acha que o Azatru é do mal, porque ele é católico, tá? Mas ele é um aventureiro e ele é poeta, tá? Ele não é um carinha ruim. Eu posso colocar aqui só guest, tá? Só guest, ó. Só tem ele de guest, tá? Então, eu posso até contratar ele aqui para ele ficar na minha corte. Mas, eu vou ter que gastar tempo com ele, tá? Eu só vou pegar ele no final dos casos. Então, eu vou para o próximo aqui, que é o meu conselheiro e o meu campeão. O que eu vou fazer com ele? Eu vou achar uma esposa para ele. Vou achar uma esposa. Eu achando uma esposa boa para ele, ela vai vir para a minha corte. Seja qual seja, qualquer situação que você precise, você pode casar pessoas e elas vêm para a sua corte. Se for mulher aqui, você põe matrilino e ele vem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos procurar uma esposa que tenha bastante learning, tá? E que ela seja nórdica. Olha só, essa aqui é nórdica, mas tem 11. Está muito pouco. Deixa eu resetar, na verdade, aqui. Pronto. Resetei, ó. 24, ó. Essa aqui tem. Eu posso pedir para ela se converter quando ela vir, tá? Ó, 21 anos. Ela é uma lacaia covarde. Não vai me dar problema. Ela tem 24 pontos. Essa aqui, com certeza, eu vou querer ela no meu reino, tá? Então, ela tem chance de ter filhos com ele ainda. Ele pode ficar por aqui. Esse carinha aqui, ele não vai me dar trabalho também. Então, nós vamos colocar essa com 24 aqui, porque ela vai ser a minha god. Ela vai ser a minha padre, tá? Então, vou mandar proposta para ele, tá? Ó, não vão, não vão, não vai. Aqui não tem problema. Ele está falando que não vai ser da casa, mas não tem problema. Os filhos, a gente não está preocupado com isso. Então, vamos casar ele com ela. Vai me custar, né? E nós vamos mandar a proposta, tá? Vai custar para eles, na verdade. Eles vão ganhar, né? Prestígio. Porque os personagens também têm. Eles ganham prestígio, ouro, tá? A gente vai ver isso com o tempo. Então, nós vamos casar esses dois aqui, tá? Então, quando ela vir para a minha corte, eu vou colocar ela aqui, no lugar da minha guídea, tá? Porque ela só tem 13, certo? Esse carinha é conselheiro. Só tem 7, que é o que vai casar com ela. Então, eu vou pegar essa minha guídea aqui e vou casar ela com carinha com diplomacia alta, tá? Então, olha só, 14 esse aqui. Ou marcial, posso ver tudo aqui, ó, tá? Ou stewardship, posso ver. Mas como a gente está focando... Ó, intriga, 22. Ah, sou eu esse aqui. Ó, 17, 18. Então, diplomacia, vamos achar um diplomata. Está fraco, tá? Tem gente muito fraca aqui. Parece que a gente pode colocar aqui até all. Não precisa ser fértil. A gente pode colocar all e ver se melhora. Mas não melhorou. Então, é melhor deixar fértil mesmo, tá? Deixar fértil aqui. Então, 14 é pouco, mas ainda é bom. É melhor que 7, né? Então, se a gente ver aqui o que a gente tem, ó, 4, 0, vai ser terrível. Então, vamos procurar um aqui. 14, 13. Vamos ver quem é melhor. Ó, esse aqui tem 9 de Parawest. Por que que eu estou olhando para o Parawest também? Porque ele pode ser guerreiro. Ele pode me ajudar. Ó, esse tem 14. Esse aqui já melhora muito. Olha, ele pode ser um river. Aumenta high speed. Ele pode ser um bom viking, esse carinha aqui, tá? Esse tem 12, ó. Tem menos. Ele tem até estrategista. Aqui, ele pode ser até tutor. Então, com certeza, eu vou colocar o Anar aqui, ó. O Einar, tá? Vou colocar ele, porque ele tem um a menos só com o Shukran aqui. Vai dar good ainda. E vou colocar aqui, ó, matrilínio, tá? Porque matrilínio, ele vai vir para cá, para a minha corte. Se eu não colocar matrilínio, ela vai para a corte dele, tá? Então, coloque matrilínio quando aqui é mulher. Ele vai vir para cá, certo? Então, a gente tem aqui a proposta. Já resolvemos o conselheiro. O steward tem 10, tá? Esse daqui. Então, vamos pegar a minha Spymaster aqui e vamos ver se a gente consegue casar ela com um Stuart bom. Já coloque matrimônio aqui, matrilínio. E aqui, olha só, 20 esse aqui, ó. E ainda ele é administrador e tem 4 aqui de trete de educação. Ele é honorável. E ele é craven, é como se fosse medroso, tá? Então, esse aqui é muito top. 36 ainda é novo. 40, 21, tá? Mas esse aqui tem 17. Não é tão bom quanto aquele ali. 27. Eu estou olhando para o prowess também, né? Para ver se pode virar cavaleiro. Mas esse aqui é até melhor que não vira. Ele tem zero. Ele é terrível, Lutero. Mas ele é o cara da moeda. Ele é o cara da moeda. Então, a gente vai casar ela com ele, tá? Beleza. Já resolvemos da moeda o conselheiro e Guidia, tá? A gente precisa de um carinha de artes marciais agora. Então, a gente vai vir aqui em corte esse. Vamos ver se a gente tem outra mulher na corte, tá? Então, Inga. Inga aqui, ó. Tá na minha corte também, tá? Então, vamos achar um marido para ela que seja bom nas artes marciais. Ó, 29. O GAMB mexe com bruxaria. Olha só. Ele é bruxo. Você quer um crime para as atruas. Ele pode ser até preso. Só que ele é um puta de um cara foda. É, mas ó. Decidivo. Ele é um enganador. É complicado. Vai ser complicado botar ele aqui dentro da corte. Esse aqui, ó. Tem 18, tá? Ele é mais tranquilo. Olha só. Ele tem 14 de Pro-West. Pode ajudar também sendo lutador. E 14 de Pro-West é bastante. Ó, 11. Esse aqui é Holy Water. Luta com fé. Esse aqui é bem legal também. 30, 26, 11, 17. Todos esses aqui são 17. Olha só. Todos tá nesse nível. Olha, 20 de Pro-West esse aqui, hein? Esse aqui é um puta de um cavaleiro, hein? Cavaleiro fudido. Fudido mesmo. E pode ser o meu general. Então, com certeza aí vai ser o Valdemar, viu? Vai ser o Valdemar. Valdemar tá bravo. Vai ser ele. Casamento matrilínio. Coloca aqui embaixo, ó. Tá? E manda a proposta. Maravilha. Então, a gente já resolveu essa questão aqui também. Agora falta a Spymaster. A Spymaster pode ser homem ou mulher. Então, vamos achar um aqui. Mas um outro curtir aqui. Pode ser um Champion. Meu, olha. O Ninjal. É um Champion da corte. Ele não é muito bom. A gente pode ver aqui um casamento. Ó, 23. Tem uma mina com 23 aqui, tá? E você pode fazer o contrário também. Pegar uma mina da sua corte e ver quanto um cara tem aqui, ó. Arranjar um casamento com ela e ver quanto o cara tem aqui. 19. Tá muito baixo. Então, a gente vai arranjar um casamento aqui. Pra ele mesmo. Nível 23. Olha só. Ela é meio traiçoeira, tá vendo? Já tem que ser, né? Pra ser o Spymaster. Essa aqui tem 17. Ela é boa, mas ela não tem esse trait aqui. Inclusive Shadow. Isso aqui é muito importante. Eu quero deixar um dos herdeiros com isso daqui. Isso aqui vai ser bem interessante, tá? Só que a gente vai ter que manter ela bem debaixo do olho, tá? A gente vai ter que ficar muito esperto. Ela por ser nova também. Ela vai ajudar muito. Então, olha só. A gente tem outras Spymasters aqui com 19, 19. Olha essa aqui. Tem 20 de pra USP na que a gente ainda não pode colocar as mulheres pra guerrear, tá? Então, 23 é muita coisa, cara. É muita coisa mesmo. Então, vai ser ela que vai vir aqui pro nosso reino, tá? Então, a gente finalizou essa questão aqui dos conselheiros, tá? De tudo. E agora, falta a gente fechar a corte aqui, tá? Então, antes disso aqui, eu vou até dar uma salvada. Vou vir aqui em Save. E vou colocar o Save aqui. Você pode só clicar em Save que ele vai fazer um aqui. Antes de mexer nisso, eu vou dar um Play aqui pra gente ver pela primeira vez como que rola depois a gente ter as decisões. Que já tá dando 40 minutos de vídeo. Então, vamos lá. Play. Hoje vai ser Conselho e Casamento, ó. Minha Glória aumentou. Tá vendo que vai bem devagarinho, ó. Dia 5. Ó, dia 6. As coisas vão acontecendo? Devagar, ó. Ela aceitou a proposta de matrimônio, tá? Então, essa daqui era a minha God. Então, o que eu vou fazer? Ela aceitou, tá? Eu vou clicar aqui com o direito nela. Olha quantas opções, tá? Sway é você convencer. É você fazer amizade. Send Gift é mandar presente. Learn Language é aprender a linguagem. Então, ela é uma Vaishnavi... Não, isso aqui é a religião. É uma Oriya. Oriya é da onde? Vamos ver da onde que é essa religião aqui. Oriya. Ela deve ser lá de baixo. Ela é lá do canto, ó. Ela é lá pro lado. Lá do lado direito da Índia, lá mais ou menos, ó. Tá vendo? Ela é indiana. Então, eu vou clicar com o direito aqui nela agora. Pera aí. Não, não, não era ela, né? Essa daqui é a esposa. Cadê? Foi a que veio pra minha corte agora. Quando você quer ver o que que tá rolando... Agora eu vou dar um excelente aqui, ó. Vou dar um pause. Pra gente ver pra onde que foi aquela moça, tá? Então, aquela moça tá na nossa corte aqui, ó. E essa é ela aqui, né? Subrata. É isso mesmo. Então, clica com o direito aqui, ó. Aqui tem, ó. Aprisionar. Fazer um esquema pra assassinar. Seduzir. Romance, tá? Mandar embora. Garantir títulos. A gente vai vir aqui, ó. Demand de conversa. A gente vai mandar ela se converter. Ela vai aceitar. Já tá 49 aqui. Então, vamos colocar demand de conversa. A gente vai fazer a mesma coisa com a nossa esposa. Clicar com o direito aqui, ó. E dá um... A gente não... Ela não chegou ainda. Tá? Ela vai chegar. É que ainda está bi-brotal. A gente não casou ainda, tá? Vai ser um... Um... Um casamento aqui, como a gente viu, né? Grande Wedding. Então, a gente vai começar a organizar aqui o casamento. Então, vamos ver. Casamento aqui. Vai me dar prestígio. Vai me dar opinião dos convidados. Vai diminuir estresse. Vai me dar um trade que eu vou ser um... Um host, né? Um... Um anfitrião bom. E vai me dar também bônus de prestígio e renome. Olha só. Opinião dos vassalos também. Então, a gente vai planejar esse casamento aqui. Tá? Então... Tem Blood Wedding. Olha só que legal. Uma coisa dos vikings mesmo. Ó, Grande Wedding. Então, a gente vai confirmar esse casamento aqui. A gente vai colocar em Omegaland, que é a nossa capital. E aqui nós vamos precisar do nosso mestre de caravana de novo. Tá vendo? A gente vai precisar colocar aqui alguém como mestre de caravana. Tá? Tá? Provavelmente... É melhor a gente aumentar toda a corte pra depois fazer isso daqui. Então, eu vou confirmar. Vou descartar, tá? Isso aqui por enquanto. E a gente vai... Opa! Aqui... Tormento. Tá? O torneio. Então, a gente vai procurar pessoas pra colocar nesse lugar aqui que a gente tá precisando tanto, que é o mestre de viagem. Cadê ele? Musician, Securitor, Barrier, Almonir, Arquiteto, Bodyguard, Senescal, Mestre das Caravanas. Tá? Então, aqui ó. Mestre das Caravanas, ele tem efeito no exército, nos suprimentos. Então, qual que é a... Baseado em aptitude. Então, qual que é o status que a gente vai precisar, tá? Então, vamos ver se a gente passa o mouse aqui. Porque tá aqui, ó. Baseado em aptitude. Então, aptitude é mensurada em cinco níveis. Então, de terrível é excelente. Então, por exemplo. Então, é pelos talentos, tá? Então, como que a gente vai achar isso aqui? Vamos dar uma olhada quem que é terrível, quem que é average, que é mais ou menos, quem que é pobre. Então, essa aqui é pobre. Stewardship 3. Marshall. Então, é pelo Stewardship. Essa aqui tá tendo 13, tá? Então, o Stewardship vai dar velocidade pra caravana. Marcial vai dar... Vai dar como se fosse segurança na hora de fazer a viagem. Então, olha que interessante. É bom uma pessoa que tem Stewardship com Marcial. Então, vamos procurar pessoas que tenham essas duas... Essas duas... Esses dois status aí, tá? Então, a gente... Já mexeu com quase todos. O Herald... A gente... É da nossa corte, tá? E a gente não achou... Casamento pra ele ainda. Então, vamos colocar aqui a esposa. Vamos colocar soma de todas as skills. E vamos ver quem que a gente acha aqui. Que tem o Stewardship legal. Ó, 22. Tem o Stewardship e Marcial. Vamos ver se a gente acha mais ou menos... 17, 10. 16, 8. Olha só. 15, 2. Vamos ver Marcial. Ó, 22, 6. Essa daqui tem muito, hein? Marcial. Essa daqui na defesa, né? Da parada vai... Só que ela é uma vilã. Então, isso aqui é muito ruim pra gente. 19, 9, 27 anos. É interessante. Ó, ela tem aqui a Stewardship. Haste Luder. Ela participou de jogos marciais. Haste Luder. Eu nunca vi essa palavra. Vamos ver. Por isso que eu falei pra vocês jogarem o celular do lado. Haste Luder. Não sei o que que é isso aqui. Mini. Vamos jogar em inglês. Mini. É um termo genérico usado na Idade Média para alguém que participou de jogos marciais. Olha que interessante. Bem interessante mesmo. Ela como tutora de artes marciais vai ser muito boa. 19, 9. Tá muito na frente. Vai ser essa... Essa Xiao aqui mesmo. Vamos colocar ela aqui. Vamos começar a colocar gente de qualidade na nossa corte. A Spy Master eu acho que a gente já arranjou o casamento pra ela. Depois a gente vai dar um play aqui. O Nigel também. O Harald não. Então vamos procurar aqui pro Harald. Mais uma esposa aqui que tenha uma soma de umas skills legais. Então vamos procurar mais pro lado do Store de Chip agora. 18, 7. 24 essa aqui. 5 emidas touch. Esse é bem legal. Essa daqui também é interessante. Mas ela tem... Tem pouca. Porque ela tem 17, 6. É nova. Mas também não é muito boa não. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de montar a corte. Vocês vão ter que olhar uma por uma. Ver direitinho. Quem é legal vocês chamarem. Quem não é. 22 de Store de Chip. É muita coisa cara. É muita coisa mesmo. 35 anos. Mas ela só tem esses 3 aqui. 18. Essa daqui tá mais equilibrada. 18, 4, 26 é mais nova. E ela tem essa capacidade de treinar as crianças também. Vou colocar essa daqui. Tá? E vou dar um play aqui pra ver o que que acontece agora. Porque eu não lembro mais quem que eu casei com quem. O que que eu não casei. Então a gente pediu uma conversão agora há pouco aí. Tá? Então olha. Ela aceitou a proposta de matrimônio. E ela já tá chegando na nossa corte. Tá? Então quando se trata de dias aqui é tranquilo. Mais um que veio pra corte. Esse aqui não gosta muito de mim. Tá? Não gosta muito. Ele tem medo na verdade. Quando tem a Terrified. Ele tem muito medo de mim. Vamos pedir a conversão já. Tá? Pedir a conversão de todo mundo da corte depois. Mas já que ele tá aqui. Tá? Vamos pedir a conversão. Quem aparecer aqui. Vocês. Ela já é. Azatru. Tá? Então. Mais uma que vai vir pra corte. Ó. Vocês podem subir a velocidade aqui do lado. Deixa eu ver se tá aqui de boa. Tá? Pode subir a velocidade pra mais rápido. Mas não mexam aqui. Tá? Então mais um que vai vir aqui também. Aceitou a proposta. Mais um que aceitou a proposta. Todo mundo que tá aceitando aqui. Tá vendo? Eles estão chegando pra minha corte. Essa aqui é outra que eu vou pedir a conversão também. Não quero problemas religiosos. Eu vou pedir pra todo mundo se converter pro Azatru. Então olha lá. Abriu agora um mestre de caravanas. Abriu agora pra eu escolher candidatos. Então eu posso clicar aqui nele. Aurelio. Então esse é o Saturnino na verdade. Tá? E ele tem 6, 18, 10. Ele é um cara. Ele é um vilão. Complicado. Tá? Então esse Valentino aqui. Ele é um viajante. Olha só. Viajante já. Então. Eu posso até pensar. Eu vou chamar ele pra minha corte sim. Vou ter que pagar dinheiro pra ele. É média a aptitude dele. Já aparece aqui. Mas. Já é uma pessoa que pode ser um pouquinho mais. Só que ele é médio. Eu posso até colocar. Nenhuma dessas é adequado. E vai aparecer mais um. Vamos colocar aqui. Tá? Já que ele é médio. Eu vou colocar aqui. Nenhuma. Tá? Aqui é o médico. Tá? Então o corte Physician. Então. Vamos ver esse daqui. Esse daqui já tem o talento. Physician. Bem alto. Bem interessante. A curva de Learning é legal. Esse aqui. Vamos ver. Ó. Excellent. Tá? Esse daqui é Average. É mais ou menos. Esse Freak. Esse aqui. Na verdade é o Freak. É o médico. A bom mesmo é o Aldor. A Aldor. Ela tem Scholar. Ela é estudante. Tá? Então. Ela é excelente. Tá? E esse aqui. É terrível. Então. Todos falharam. Não. Vou chamar a Aldor. Tá? Que é essa daqui. Na verdade. Né? Tô errando. Olha só. Quantos traits legais. Ela é viúva já. Ela já tem 34. Então. Legal. Que a gente pode arranjar um casamento pra ela. Então. Aldor. Com certeza. Vai vir pra minha corte. Tá? Então. O Civilization. No início. Tudo. Agora é. Organização. Tá? Vai ter uma hora. Que vai tá tudo mais tranquilo. Vai tá tudo bem organizadinho. Tá? Ó. Tá passando o tempo. Você pode aumentar o tempo aqui. 24. 25. Ó. Vai passando os dias. Quando você vê que não tá acontecendo mais nada. É que já. Tem mais coisas pra você resolver. Que não tem muita nada na fila. Então. Chegou mais um campeão aqui. Ó. Chegou um. Vamos ver se ele é bom. 15 de prowess. Ele é um evil antagonista. Um antagonista do mal. Não quero esse cara aqui. Você pode apertar o direito. E dar o dismiss pra ele. Tá? Só que. Vai custar. Prestígio. Esse cara aqui. Vai ficar muito tempo aqui. Ele vai perder a opinião minha. E eu não sei se tem limite. Pra pessoas na corte. Então. Eu não vou dar dismiss nele agora. Tá? Mas. Deixa ele aí. Mas eu não vou chamar ele pra minha corte. Então. Vamos ver. Se já chegou o meu conselho. Tá? Então. Vamos chegar aqui. Counsel. Então. A Guidia. Ó. Já. Suvrata. Já fez uma. Já fez a. Ela já se converteu. Olha só. 24. 24. Tá? Vai ser uma ótima conselheira. Só quando você dá o assign em outra pessoa. A pessoa que tá aqui. Ela vai perder 20 de opinião por você por 10 anos. Tá? Então. Aqui é a opinião. 87. Ela vai perder. Mas como eu não tô nem aí pra ela. Pronto. Mudei. Aparências. Nós vamos mudar depois. Tá? Mas. Se você já quiser. Vamos já mudar agora. A aparência dela. Pra ela ficar mais parecida com a Guidia. Você vem aqui. Clica com direito. Barbershop. Nossa. Mas mudou muito isso aqui. Mudou muito. Mudou muito mesmo. Muito legal. Nossa. Curti muito, cara. Curti muito mesmo. Olha só. Dá pra mudar o cabelo. Dá pra mudar na cena. Ficou muito, muito 10. Tá? Vamos ver. Vamos trocar aqui. Vamos deixar ela bem parecida com. Uma. 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 Priste. Um negócio assim. Vamos ver se a gente consegue deixar bem legal. Eu gosto de deixar assim parecido. Porque quando eu vejo as fotos. Eu já sei quem é. Mais ou menos cada pessoa. Deixar essa branquinha aqui. Clothes. Olha a roupa. Vamos ver se a gente acha a roupa de. Essa branca aqui parece, né? De. De. Priste. Então vamos nessa daqui. Headwear. Headwear é na cabeça. Olha. Bem legal. Bem legal. Essa aqui é da hora, hein? Vamos ver. Nossa. Mudaram muito as roupas. Muito mesmo. Colocaram muita coisa legal. Bastante. Eu não sei se é porque eu tenho a DLC, né? Agora também. Opa. Eu achei da hora aquela lá, ó. Vamos ver. Essa aqui é mais de Spymaster. Essa aqui. Essa aqui é bem de freira, né? Mais católica. Essa aqui é legal. Essa é legal, hein? Vai ser essa aqui, ó. Então face itens. Olha. Tem mais uma coisa que dá pra pôr. Olha. Ela fica cega. Essa Blind Fold. É esse mesmo. Muito da hora, tá? E aqui é o sapato. Tá? Vamos botar qualquer sapato aqui. Color. Que é a cor do quê? Hair. Ah, é a cor do cabelo. Mas como a gente não tá vendo aqui. Deixa mais ou menos como é Viking mesmo, né? Então. Vamos. A cena aqui pode mudar, ó. Mostra a família. Mostra o conselho. Conselho é conselho, né? Olha que bem da hora mesmo, viu? Gostei muito dessa atualização. Muito mesmo. Conselho. Olha com a posição. Sensacional. Muito legal mesmo. Vamos ver. Conselheiro. Idol. Idol é parado, tá? Então vou colocar Idol assim, ó. E... Não, Idol não. Vamos colocar... Chaplin, que é como se fosse da capela. Então vou botar essa aqui. Chaplin. É isso, né? Vamos ver. Tradução. Chaplin. Chaplin. É com A. Então é capelã. É isso mesmo, tá? Então capelã. É isso aí. Esse solve aqui a gente não vai deixar ele. Aqui tem um zoom e tal. E vamos... É só fechar ou ter que salvar. Apply changes. Legal. Agora eu chego aqui no meu conselho. Eu já tenho a minha guia. Eu já tenho a minha padre. Tá? Legal. Conselheiro. Vamos mudar aqui também, ó. Vamos ver aqui por cima. Lembra que só tinha esse Einar aqui? Foi o que a gente acabou achando. Que ele era até bom no Pro-West. Então... Vamos ter que colocar ele, infelizmente. Tá? Ele não gosta muito de mim. Diferenças culturais, diferenças de reino, diferenças de personalidade. Vai ser complicado, infelizmente. Então... Vamos dar uma olhada se a gente consegue achar um outro curtir aqui. E consiga entrar nessa função. Deixa eu ver se eu consigo... Que às vezes você dá um playzinho. E você consegue achar... Aparecem novas pessoas. Olha só. Esse aqui já foi pra 19, tá? Então... Vamos ver se eu consigo um casamentozinho melhor aqui. Pra ser... Esse aqui é meio... Ele é meio medroso. Mais 36... Ó, esse aqui é interessante, ó. Ele pode ensinar a diplomacia. Os dois podem, né? Mas esse aqui tem 19. 9 de Pro-West. 9, esse tem 18. 12 de Pro-West. Tô olhando Pro-West aqui que eles podem ser meus campeões também. Eu normalmente não ponho campeão. Ó, esse aqui é legal, hein? Mas ele é vilão. Isso aqui é complicado. 17, ele é poeta. 14 de Pro-West. Esse é bem interessante pra ser um campeão. Então, se a gente começar aí... É difícil ele morrer... Ele pode ter chance de morrer em batalha, tá? Mas... Ó, esse aqui tem 16, hein? 12. 16, mas ele é muito novo, cara. Ele não vai conseguir... Não vai conseguir assumir. Esse de 19 aqui seria o perfeito. 19, 5. Mas perder um lutador é muita dose, tá? Então, acho que eu vou... Olha, esse daqui que é Hunter. Ele é caçador, tá vendo? Ele tem 12 de Pro-West. Eu tinha visto o outro 14. Esse aqui, 14 de Pro-West. Qual que era aquele bom de Pro-West que eu achei? 16, ó. Eu acho que eu vou... Ih, mas é o vilão, né? É o vilão. Então, vai ser complicado. Mas focando no cara que vai ser mesmo, né? Vai ser a minha... O cara que vai ter que ajudar. Eu vou colocar esse carinha aqui mesmo. Não vou focar em Cavaleiro agora, tá? Vamos colocar ele aqui pra eu não ter que substituir conselho na hora de morrer. Tá? Então, já já vai entrar esse carinha. O Steward é esse aqui, ó. Que a gente já chamou. I-Lock, tá? Então, vamos dar a sign nele aqui. 19, ó. Agora, vamos colocar a roupa de Steward nele. Vamos lá. Vamos primeiro achar a roupa aqui. Mais verde, né? Coisa relacionada a dinheiro. Aqui tá meio... Meio pobrezinho, né? Vamos ver se a gente acha uma coisa mais... Como é que tava legal aquela lá, né? Vamos ver. Que amarelo. Esse amarelo aqui tá legal. Pronto. Esse aqui... Vamos colocar um chapéu legal nele aqui, ó. Chapéu de... Ah, aquele ficou legal. Esse aqui, ó. Nosso Steward, tá? Legal, né? Então, beleza. Já estamos com... Nosso conselho tá sendo montado. Tá ficando legal, né? Então, ele não gosta muito de mim também, não. Ele tá terrified, tá? A gente vai mudar isso conforme o tempo, tá? Nosso comandante... A gente já tem o Valdemar aqui. Lembrem-se do Valdemar, né? Vamos já colocar ele aqui. Já vamos mudar a aparência dele pra ele mudar essa cara de bocó que ele tá aqui. Vamos começar colocando um... Esse aqui, ó. Bem ferrado aqui. Ó. Aí. Agora sim, ó. E esse aqui também, ó. Pronto. Agora tá com cara de guerreiro, tá vendo? Esse aqui é o nosso comandante, tá? Então, já temos ele no conselho aqui. O Valdemar já está aqui no conselho, tá? E agora a nossa Spy Master. Que é o... Que é a Ipequel. Vamos dar a sign nela também. E vamos mudar a aparência dela. Vamos colocar aqui... Aquela... Aquela... Cadê aquela... Aquele véu bem de Spy Master mesmo. Cadê aquele... Spy Master é a espiã da corte. Ela vai ser muito importante nos nossos esquemas. A gente precisa ter ela sempre do nosso lado, tá? Essa aqui a gente vai focar muito na amizade com ela. Ó. Essa aqui é legal. Isso aqui. Vai Spy Master. Aquele bobo da corte, né? Então, vamos colocar aquele ali, ó. Se desse pra trocar, ia ficar bem legal. Vamos colocar aquele mesmo. Ó. Esse aqui, ó. Pronto. Aí a roupa. Tá uma parada assim, ó. Ficou legal, hein? Ficou legal. Headwear. Bom. Ah não, é a mesma coisa. Face Items aqui. Vamos ver se a gente acha um... Uma parada diferente aqui, ó. Olha só, hein? Esse aqui ficou interessante, hein? E ficou meio estranho, né? Acho que eu não vou colocar mais nada, não. Vou deixar só aquele ali, tá? Legwear não vamos mudar. Então, dá pra gente colocar... Não dá pra gente mudar a cor da roupa, não, né? Então, vai ficar assim mesmo. Essa é a nossa Spy Master, tá? Então, beleza. Temos o conselho, o marechal aqui e tudo. Vou dar play ali pra chegar outro carinha no outro casamento que a gente fez, tá? Ó, a nossa Guidia já tá trabalhando aqui, tá? Já tá rolando aqui. Eu vou esperar aquele casamento aparecer. A gente vai finalizar esse vídeo com o conselho aqui já. Tá, chegou. Ótimo, tá? Vamos dar o pause aqui. E vamos chegar aqui, ó. Curtiês. Curtiês não, né? Conselho. Vamos mudar o conselheiro aqui, ó. Já pro Corcego aqui. Já vamos colocar ele aqui. Vamos pedir pra ele se converter já, tá? E vamos colocar uma roupa de conselheiro pra mudar um pouco essa cara de bocó que ele tem, tá? Vamos mudar aqui, ó. Headwear, vamos ver. Primeiro aqui, ó. Roupa de conselheiro, como vai ser? Roupa de conselheiro. Vamos ver o que a gente pode por aqui. Vai ficar meio RP, né? Que eu gosto de botar bem RP. Quem tá com esse chapéuzinho de bocó aqui não dá, né, mano? Vamos ver. Mais ou menos. Esse aqui tá interessante, ó. E agora a roupa. Ó, a capinha. Vamos ver. A capinha tá muito nobreza, né? Eu acho que ele tá muito nobre pro meu gosto isso aqui. Vou colocar uma roupa. Ó, aqui tá legal. Cadê aquela ali? É aquela mesmo. Essa aqui, ó. Tá com cara de mendigo, mas ele vai ser meu conselheiro. Esse aqui vai ser meu conselheiro. Pronto. Meu conselho está formado, tá? Temos aqui o nosso conselhinho formado com todo mundo. Com bastante pontos aqui, tá? A gente vai focar depois. Deixa eu ver quanto tempo tá dando esse vídeo aqui. Tá dando uma hora e quatro já. Então a gente vai salvar aqui, tá? E a gente vai depois mexer com essas outras vagas da corte aí, tá? Então vou colocar save dois aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? A gente fez bastante coisa hoje. Fez casamento, conselho e coisas em gerais, tá? Então fica aí o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando aí. Vou ver se eu gravo mais amanhã ou depois da manhã. Nessa semana eu vou continuando. Deem um feedback aí. Deem um alô pra... Fale se vocês estão gostando. O que que tá faltando. E sugestões, tá? Um abraço aí e até a próxima.